Quais são as vantagens e desvantagens de empreender com uma franquia, ou seja, comprar uma franquia? Eu acho que a grande vantagem de você... Para quem vai comprar? Para quem vai comprar, para o franqueado, que é aquele que vai investir numa franquia. A grande vantagem é você adquirir a experiência de alguém. Eu me lembro de uma propaganda, um anúncio da 7-Eleven, que é a maior rede de franquias, a que mais cresce no mundo, a maior rede de franquias. Até hoje é a 7-Eleven. Loja de conveniência. O ano retrasado teve aqui um vice-presidente deles que me contou que naquela altura ele estava abrindo uma loja nova a cada 1h40. Em algum lugar do mundo, a cada 1h40 abriu uma loja. Mas esse anúncio da 7-Eleven, a foto de um jovem de blazer com uma prancheta na mão na frente de uma loja 7-Eleven, está na cara que ele é o dono daquela loja, ele é jovem, ele está super otimista e o título dizia o seguinte, é o primeiro dia dele nesse negócio e ele tem 72 anos de experiência. Então, basicamente é isso. Você entra num negócio no qual, no primeiro dia, você já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de experiência. Você tem a experiência não só do franqueador, mas a experiência da rede inteira que já se formou. Você é mais um franqueado ali e você pode perguntar para os outros, você pode questionar os outros, você pode aprender com os outros. Tem muita troca. O sistema de franqueia é um sistema que se retroalimenta com os próprios franqueados. Agora, como é que você faz isso? Como é que você faz para escolher? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se informar. Informação é tudo. E não adianta ser preguiçoso. Tem muita informação, você tem que escolher em quais canais você vai, porque tem muita bobagem, tem muita fake news, tem muita idiotice, tem gente falando muita bobagem, tem muito guru de internet falando besteira mesmo. Então, você tem que saber onde você vai se informar. Mas como? Dá uma dica. Você tem, por exemplo, os sites da Associação Brasileira de Franchise, aquilo é sério, aquilo é bastante sério. Você tem algumas publicações aí, revistas, jornais, que publicam colunas frequentes sobre franquia, ali costuma ter informação boa, você tem bons podcasts falando de franquia, então você tem muito. E você tem dentro do site da Associação Brasileira de Franchise, por exemplo, você tem lá a lista das empresas franqueadoras, as empresas que estão oferecendo franquia. Então, você pode separar por segmento, você pode fazer a procura por volume de investimento que você quer fazer, etc, etc. Então, a primeira coisa é você se informar, até você dizer, pô, esse ramo aqui me interessa, ou esses dois ramos me interessam, coisa e tal. E aí você começa a pesquisar os franqueadores daquele ramo. Agora, tem uma coisa que é fundamental, você tem que conversar com quem já é franqueado daqueles caras. Isso é fundamental, porque eles são você amanhã, eles já passaram pelo que você está passando, e é muito engraçado, mas eles vão me dar informação, você nem acredita quanto. É, mas também não vá naquelas indicadas, não vá em outras. Não, 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 pelo amor de Deus, eu digo sempre o seguinte, pega a lista com o franqueador, ele é obrigado a te entregar, ele é obrigado a te entregar, todo franqueador é obrigado a entregar 10 dias, no mínimo antes de você assinar o contrato ou fazer qualquer pagamento, ele tem que te entregar um documento chamado circular de oferta de franquia, que a maior parte das pessoas que estão procurando uma franquia tem preguiça de ler, porque é realmente um documento chato. Do mesmo jeito que o João diz que detesta a planilha, mas revira a planilha, debulha a planilha, você tem que pegar aquele troço ali, debulhar, porque ali está a descrição do que de fato aquela franquia é, porque se ali tiver alguma mentira o cara pode parar na cadeia, então ali tende a ser algo verdadeiro. Porque é uma oferta, né? É uma oferta de franquia, como se fosse uma oferta de ações, uma oferta pública, aquilo ali é uma oferta. Um dos documentos que tem que estar ali é uma lista dos franqueados com nome, endereço, telefone, e-mail, coisa e tal, e a outra dos franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses. Eu conversaria com gente que ainda é franqueado e com gente que já se desligou, que foi franqueado e saiu fora. Por que saiu fora? Vai entender por quê? Mas eu não iria conversar com um, não. Eu iria conversar com seis, oito, dez, porque de repente você pega um que está muito implicado e tapê da vida e fala um monte de bobagem. Que às vezes é do próprio cara, né? É verdade. Então, assim, eu acho que você precisa se informar o máximo e é isso. Olha, antigamente existia um slogan da Associação Internacional de Franchising, que aliás também o site tem muita informação útil para quem fala inglês, mas a International Franchise Association, ela tinha lá um slogan que era o seguinte, Investigate Before Investing, é investigue antes de investir. Não perca, toda quarta-feira, às 10 da manhã, um programa pivotando nos canais digitais de áudio e vídeo do SBT News. Legenda Adriana Zanotto